E aí, pronto pra fazer um curso que vai mudar por completo a sua vida? Vai acabar com medo, vai acabar com aquela falta de vontade de receber, com a sua insegurança, estão prontos? Esse curso de petiscos pra happy hour é isso que a gente vem trazer, essa proposta. A proposta o que que é? É fazer com que você tenha prazer em receber, em que você perca o medo, em que você tenha condições de agregar, de trazer as pessoas, de estarem juntos ali com vocês, tá? Essa é a proposta, fazer assim uma reviravolta aí na sua casa, pras pessoas falarem, nossa, que mudança, não é possível, foi você quem fez? Fui eu! E é muito gostoso receber elogio, é muito bom saber que a gente consegue, que a gente é capaz, não é mesmo? Mas antes eu quero me apresentar pra vocês, meu nome é Wilza Leonel, eu sou da cozinha da Wilza, tá? E por mais de 15 anos eu trabalhei com eventos. E agora, eu resolvi ensinar um pouco do que eu aprendi nesse tempo, tá? Ai, mas por que ensinar? Porque é muito gostoso pegar alguém que não, sabe? Aquela pessoa insegura, ai, eu não vou dar conta, eu não sei fazer. Gente, eu sei de tantas pessoas que a hora que conseguia, eu ensinava a cortar uma cebola, a hora que conseguia, aquilo pra pessoa era uma vitória, entendeu? E pra mim era gratificante saber, pô, falei, poxa, consegui ensinar, entendeu? E é essa a proposta, é fazer você ter prazer em executar essas receitas. Nós preparamos receitas simples, fáceis de fazer, mas com um toque de glamour, com requinte, sabe? Eu quero que a apresentação seja, assim, o diferencial, tá? Ah, não só falar, ah, eu vou fazer uma salada, não vai ser só um petisco, vai ser o petisco, porque as pessoas comem com o que que a gente come primeiro? Com os olhos. E é isso que eu quero, quero que vocês aprendam, sabe? Então, com esse curso, vocês vão ter um bônus, e o bônus é justamente esse o bônus que vocês vão ter, tá? Ah, eu quero ensinar pra vocês como apresentar o resultado, entendeu? Fazer aquela coisa bonita, diferente, aquela apresentação que chama atenção. Antes de comer mesmo, você já agradou os convidados, entendeu? E, de repente, eu sei que agora com a pandemia a gente tem ficado em casa, a gente não pode sair, Então, vamos fazer, vamos pegar a nossa família ali, vamos mostrar pra eles o que você aprendeu, colocar em prática, é muito gostoso ver lá as pessoas, nossa, e é isso que você vai despertar na sua família? E depois, na hora que passar toda essa loucura, vamos agregar, chamar os amigos e receber, receber da melhor forma, com tudo que você vai aprender com esse curso, né? E, de repente, fazer disso também é uma fonte de renda, você começar a fazer petiscos pra vender, né? A gente sabe, com esse curso também, o que que é? Às vezes a gente não sai de casa por não ter condições de ir no barzinho, que não fica barato, a gente sabe que uma porção não é barato, e você, às vezes, acaba não saindo. Não, aqui nós vamos aprender 25 petiscos, são 25 porções, entendeu? Que você vai poder comer à vontade, servir os seus convidados à vontade, tá? Esse curso é online, nós vamos disponibilizar um link de acesso pra vocês, tá? Vocês terão acesso sempre com esse curso. E essa é a proposta, é fazer com que você mude, que você tenha prazer em receber. É isso que eu quero, que vocês gostem do que estão fazendo, que as pessoas te elogiem, que você crie segurança em receber. Essa é a proposta, tá? Esse curso foi pensado em cada detalhe, cada receita foi testada por mim, aprovada, a minha equipe tá aqui junto, sabe? Todo mundo, foi muito gostoso fazer todas as receitas, petiscar, entendeu? Foi muito gostoso. E é isso que eu quero entregar pra vocês, um curso que foi preparado pra você com muito carinho, tá bom? Eu espero que vocês gostem. E aí E aí Obrigado.